Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha trina Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha trina Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha trina Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha trina Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha trina Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha trina Rádio bate, então menina se prepara Primeiro toma aqui na sua cara